Fala tio Chico, João Denei Recife meu amigo, tudo certinho por aí? Tudo bom Veja só, primeiramente dizer que o meu voto é seu Obrigado Não precisa me pagar uma chapa, muito menos um saco de cimento Obrigado O meu voto é seu, pra Chico Presidente Não é, é deputado Dizer que os adesivos já mandei fabricar, tá certo? Num precinho especial, adesivozinho modelo XRE Coisa boa, da vermelha Adesivo vermelho O que é garantia de ganhar a eleição Quando bota adesivo vermelho Dizer também a você que eu sou agora o mais novo dublê de rico de Recife Proprietário de uma GS310 BMW Parabéns, Osval É, mano, só sendo dublê de rico pra andar numa moto dessas Ô moto, cara A gente tem dinheiro pra pagar? Tem não, muito paciência Bota pra frente, um dia a gente paga Um abraço pro Chico E foi muita influência sua Obrigado Essa venda Então você é o maior influenciador de vendas de motos do Brasil Que sabe do mundo Um abraço Obrigado, meu irmão Você faz aí, pega alguns trechos rodoviários E eu lhe garanto João Vanderlei Você não vai se arrepender, cara Você não vai se arrepender A moto é muito boa na rodovia Muito boa mesmo E ela entrega realmente uma eficiência energética muito boa Agora, é uma moto cara de aquisição É uma moto cara de manutenção Mas a BMW Que eu sei que você pegou a promoção Dos três anos de garantia Mas as três revisões gratuitas Cara, você vai ter aí no mínimo R$2.500 De desconto, né Com essas revisões gratuitas Fora a questão do pós-venda Que se a moto quebrada É pane A BMW pega a tua moto Vai ter um guincho lá disponível Pra mandar pra concessionária Você não vai precisar nem acionar teu seguro E aí faz com que seu seguro No ano seguinte Diminua o valor Porque você não usou Então tudo isso Gera desconto Você sabe muito bem Porque você mexe com números E você sabe que Quando você bota na ponta do lápis A G310GS Acaba sendo bastante interessante E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado O que você acha que você gosta do conteúdo Ou você acha que você gosta do conteúdo